Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. No último final de semana, o DTG Camboatá realizou um pedágio em frente ao shopping. A ação reuniu dançarinos do DTG e pedia votos para o grupo participar do desafio Farroupilha, organizado pela RBS TV. A gente reuniu toda a família Camboatá para realizar um evento na Sinaleira, na frente do shopping, para pedir a votação do pessoal aqui todo de Novo Hamburgo, já que a gente é o único representante de Novo Hamburgo, a que ajude a gente a votar no DTG Camboatá, porque a gente está entre os 20 classificados do desafio Farroupilha e a partir de agora passam só oito. Então como a gente é o único representante aqui de Novo Hamburgo, a gente pede humildemente que todos os cidadãos aqui da cidade nos auxiliem a votar em a gente, porque a gente quer muito participar nisso. O Camboatá é, tem uma palavra que resume, o Camboatá é união, né? Desde que a gente tem a Claudinha, que é a cadeirante, ela entrou, ela só entrou lá para fortificar ainda mais o grupo, sabe? Foi muito bonito, desde que a gente foi para o estadual, todas as campanhas foram feitas, foi muito legal. Então a gente se reúne lá praticamente quase toda noite lá, ensaia, a gente se puxa bastante para sempre estar correndo atrás dos campeonatos que tem de dança. O Camboatá é, tem uma palavra que resume, a gente se reúne lá, ensaia, a gente se reúne lá. A equipe econômica apresentou os principais dados para a economia no ano que vem. Salário mínimo de R$ 979, crescimento de 2,5% para a economia e inflação de 4,5%. A lei de diretrizes orçamentárias também prevê um déficit de R$ 129 bilhões para o ano que vem, o que significa que as despesas vão superar as receitas. Segundo o governo, isso ocorre ainda como um reflexo da crise econômica dos últimos dois anos, que reflete na arrecadação. Nós temos buscado ser muito transparentes a respeito da política fiscal e dos números que são apresentados. Nós, em 2018, ainda sofreremos um processo de atraso da resposta na receita. O processo de ajustamento da política fiscal se dará principalmente através da contenção das despesas e menos pelos aumentos de receitas. Mas o cenário tende a melhorar. O ministro da Fazenda apresentou estatísticas que demonstram que as despesas estão caindo e as receitas devem aumentar com a recuperação da economia projetada para este ano. Este cenário, segundo Meirelles, vai estar totalmente consolidado em 2020, quando o governo vai registrar um saldo positivo de R$ 10 bilhões nas contas públicas. Meirelles também defendeu que não vai ter aumento de impostos no ano que vem. Não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos em 2018. Nós estamos fazendo uma projeção transparente, realista, e que mostra uma melhora substancial em relação aos últimos anos, lembrando que do ano 2016 foi um déficit de R$ 154 bilhões. Algumas mudanças ocorridas estão dentro do espaço de mudanças possíveis, segundo as nossas previsões. Portanto, não temos, neste momento, nenhuma visão de medidas ou propostas compensatórias. É um momento adequado para se fazer eventuais negociações da proposta. A segunda questão é por que negociar? Muito simples. Em qualquer país do mundo, uma reforma tão abrangente, ela tem um espaço para negociação. Afinal de contas, vivemos na democracia, o Congresso Nacional, que tem, de fato, uma palavra importante dentro desse processo como um todo. A Força-Tarefa do Ministério da Agricultura recolheu 302 amostras de produtos dos frigoríficos que estavam sob suspeição. Do total dessas amostras, 31 laudos indicaram problemas de ordem econômica, como o uso de conservantes proibidos. Não necessariamente quer dizer fraude, mas a não observância de algumas questões técnicas, como, por exemplo, excesso de amido em salsicha, ou excesso de água no frango. E isso não coloca em risco a saúde pública em nenhuma hipótese. Se refere a lotes de embutidos com ácido sórbico, um conservante que é proibido em salsichas e linguiça. Foram produzidos pelo frigorífico Sousa Ramos, já foram recolhidos do mercado, e outro pelo frigorífico Pessim também já recolhidos do mercado. Os técnicos também analisaram oito amostras sobre riscos à saúde. Em sete delas, foi detectada a presença de bactérias do tipo salmonela em hambúrgueres. Os produtos serão obrigatoriamente descartados. Esses produtos não servem para nenhum tipo de subproduto. Eles serão destruídos, acompanhados por fiscais do Ministério da Agricultura. Foi constatada também a presença de outro tipo de bactéria na linguiça cozida, produzida pelo frigorífico Frigo Santos. A Força-Tarefa já determinou o recolhimento preventivo dos produtos e a interdição da linha de produção. O Ministério da Agricultura iniciou o procedimento para cancelar o CIF, o selo de inspeção federal de duas unidades do frigorífico Pessim, em Curitiba, e também do frigorífico Central de Carnes, em Colombo, os dois no Paraná. Todos, pequeno, médio ou grande, terão que pagar por erros que foram detectados. E o Ministério vai agir de modo muito duro quanto a isso. As auditorias nos 21 frigoríficos foram encerradas, mas a Força-Tarefa do Ministério da Agricultura vai continuar com as vistorias. Estão previstas visitas técnicas nos estados de Pernambuco, Bahia, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Essa auditoria nos dê a situação real de como estão funcionando os serviços de inspeção em cada estado. Tudo que for levantado pela equipe técnica do Ministério, onde houver indícios de cometimento de crimes, serão compartilhados com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Mais agilidade nos processos e transparência para a população. Essas são as novidades do Sistema Integrado de Informações de Desastres do Ministério da Integração Nacional. Algumas funcionalidades foram incorporadas ao sistema que já permitiu o registro pelos municípios das situações de emergência. Esse sistema, criado há cinco anos, vai permitir agora que as pessoas saibam que tipo de desastre natural aconteceu em local e quais as ações o governo federal está tomando para resolver o problema. Se o município receber o recurso, o cidadão, que é quem foi atingido, ele vai ter essa possibilidade de saber quais são os recursos e onde estão aplicados. Então, a vantagem seria a transparência e o controle social na aplicação desses recursos no município atingido. Além da transparência nas informações, outra novidade do sistema é que todos os pedidos de ajuda financeira de emergência e de reconstrução de uma cidade em caso de desastre natural, como estiagem ou inundação, vão poder ser feitos online a partir de agora. Além de diminuir a quantidade de pessoas envolvidas no processo, reduzindo o tempo para resposta, a mudança oferece a possibilidade do gestor ter relatórios que garantem a ele um panorama mais claro da situação em cada estado. Anteriormente, isso vinha um calhamaço de papel com relatórios, requerimentos e cópia de decretos para cá, até que isso fosse protocolado e passado à disposição do técnico para análise. Então, isso era uma demora, um número de papel excessivo, imagens que muitas vezes o técnico não tinha capacidade de análise pela baixa qualidade. Então, esse sistema traz isso tudo digitalizado. Então, esse sistema traz isso tudo digital. A maioria deve receber até 3 mil reais. Pagaria todas as dívidas que eu tenho em atraso. A prioridade seria comprar um terreno, uma casinha, dar entrada. Em março, no estado, tem direito ao benefício 3.300 pessoas, o que vai movimentar 420 milhões de reais. O saque só pode ser feito de contas inativas, ou seja, aquelas que não recebem mais depósitos do empregador. Estão aptos a receber trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos até o dia 31 de dezembro de 2015. Existem casos em que não houve o depósito do FGTS mensal feito pelo empregador. Aí é uma situação que precisa ser verificada junto ao empregador, porque ele não está depositando. E se não for possível resolver essa questão com a empresa, procurar o sindicato ou procurar a delegacia do trabalho para encaminhar uma solução, tentar uma solução para resolver esse crédito. Segundo este especialista em finanças pessoais, pagar dívidas deve ser prioridade. Já para quem não deve na praça... Pessoas que não têm endividamento nenhum, é importante sim que todos temos necessidades, que possa ir ao consumo. Parte desse recurso vai ao consumo sim, mas também que procure reservar algum dinheiro para que possa começar a partir daí, se reorganizando o orçamento, fazer um investimento. O saque das contas inativas pode ser feito em lotéricas, correspondentes e no autoatendimento da CAI. A CIDADE NO BRASIL A Fátima veio até essa loja de brinquedos educativos para presentear e estimular sua neta a brincar como antigamente. Hoje, as crianças só querem saber dos eletrônicos. Proibição não pode, tem que ser por atração. Mostrar coisas melhores, fantoches, histórias, mandar manusear desde pequenininho, desde bebês. Vou levando aqui um livrinho, que bota na banheira da bebê. E ela adora. A praticidade de colocar um smartphone ou um tablet na mão de uma criança durante o dia inteiro parece ser tentadora. Mas esses eletrônicos não substituem brinquedos como esses, que mexem com o tato e aguçam o desenvolvimento sensorial dos pequenos. Foi por isso que a Raíssa tirou a pequena Maria Eduarda de casa e trouxe até esse espaço com diversos brinquedos que estimulam novas experiências e sensações. Aqui é muito divertido, tem muitas coisas coloridas, tudo diferente. O tato de várias coisas diferentes e tudo. Então eu estou achando bem interessante. Aqui a criança pode explorar livremente, incentivando sua imaginação ao brincar numa piscina de bolinhas, sentir como é segurar uma esponja ou até brincar de montar uma casa. O que para um adulto pode ser um objeto qualquer, para a criança pode virar um brinquedo. Após dois anos de pesquisas, as idealizadoras do espaço concluíram que resgatar as brincadeiras antigas e a interação entre as crianças não é somente saudosismo, mas importante para que os pequenos cresçam saudáveis. Eu recebia muitas crianças no consultório mesmo, crianças com demandas de gente grande, criança com ansiedade, criança com dificuldade na fala, criança com depressão, coisas que são demandas de gente grande. E a gente começou a perceber que algumas dessas demandas são decorrentes da tecnologia, da falta de interação que a criança tem com outras crianças. Para o Luca, não é nenhum sacrifício largar os eletrônicos. O negócio dele é botar a mão na massa. Já até decidiu o que vai ser quando crescer. O mundo! O público! 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 Uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCT você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT. Rede Comunidade de Televisão. Venha conhecer o Restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116, Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. Eu escolhi o Senac porque eu recebi muitos feedbacks positivos e eu quis fazer parte dessa história. Quando eu vim buscar o atendimento foi muito acolhedor e eu me senti parte do lugar. Apesar do tempo ruim, aconteceu no domingo, no Parque Eduardo Gomes, a sétima edição do Sarau Livre Pensamento. Com a presença de vários jovens, o Sarau abriu espaço para a expressão de quem quisesse mostrar a sua arte e o seu pensamento. Sarau Acontece no segundo domingo de cada mês e está aberto a quem quiser apresentar a sua poesia, música e arte. O convite é aberto a toda a população. De Canoas, Rosana Almeida. E aí, a primeira estrofezinha é assim, quanto mais eu me conheço, mais sei tanto pouco de mim. Bota a música lá pra cá. Quanto mais eu me conheço, mais sei tanto pouco de mim. Como vou saber do outro que não faz parte de mim. É só isso. Aplausos 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 Eu quero dizer para vocês que li atentamente cada uma das 112 páginas produzidas pelos procuradores da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul no âmbito da sindicância feita para apurar desmandos no BADESUL, Banco de Desenvolvimento do Sul. Eu li todas as páginas. É um documento consistente. O que a sindicância verificou ali? A sindicância verificou ali que o Banco por pouco não quebrou, se é que não vai quebrar ainda, e acumulou prejuízos milionários, tudo em função de uma política arrevista, oportunista, voluntariosa, incompetente, para dizer ou menos, promovida pelo governo Tarso Genro do PT, que usou o BADESUL como instrumento voluntarioso da sua vontade. E para isso ali fica claro na sindicância que ritos foram atropelados dentro do BADESUL, procedimentos foram simplesmente ignorados, pressões da direção de cima para baixo, foram realizadas de maneira que se pode caracterizar como mal feitos. Enfim, a sindicância termina por arrolar ali 23 pessoas responsáveis pelos desmandos, entre os quais, inclusive, dois diretores. Isso já fazem 60 dias. No ano passado, deputados, inclusive, da base do governo, queriam instalar uma CPI, a CPI do BADESUL para apurar tudo isso aí. E buscaram responsabilidades, inclusive dos agentes públicos, inclusive do governador Tarso Genro. Mas o governador Sartori, que é uma raposa feupude do PMDB aqui do Rio Grande do Sul, que prefere não queimar as mãos, ele optou por uma sindicância da PGE. Eu sei que o Banco Central também está em plena apuração do caso. Eu sei que a Polícia Federal começou a trabalhar nisso aí, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, mas eu não estou vendo nada disso andar. O que andou mesmo foi essa sindicância da Procuradoria Geral do Estado. E está concluída a sindicância. Está tudo ali preto no branco. Só que não está o quê? Não está ali a indicação da responsabilidade dos verdadeiros agentes públicos, no caso do chefe do governador Tarso Genro. E daí a necessidade da instalação dessa CPI. Eu estou falando dessa CPI e dessa maneira porque eu tenho conversado nos últimos meses com o deputado Enio Bassi, do PDT, que é advogado, foi deputado federal, é homem experiente, e ele vem encontrando dificuldades terríveis para conseguir as 19 assinaturas que precisa para emplacar a CPI do Banho do Sul. Não tem conseguido. Conseguiu 17. Faltam duas assinaturas. Ora, o PT, evidentemente, não quer assinar nenhum dos seus deputados. O PT que quer assinar qualquer tipo de CPI, não quer assinar a CPI. As razões são óbvias, né? Porque vai acabar sobrando justamente para o governo do PT. Porque foi ele o responsável por esses desbandos, por esse destrambelhamento do Bade Sul, por ter quase quebrado o Bade Sul, por ter imposto esses prejuízos milionários, calotes milionários provocados por empresas que não podiam ter recebido financiamento e receberam tudo por pressões ocorridas dentro do governo no Bade Sul. Está claro isso aí na sindicância? Está claríssimo isso na sindicância. Preços que não podiam ter recebido, não tinham nem garantias. Quebradas. Não tem nem como executar garantia. São quase 300 milhões de reais ali perdidos por um banco que não é um BNDES, não. Pois bem, mas enfim, faltam duas assinaturas. Bom, o PT não quer dar as assinaturas, mas o PMDB, que é o partido do governador Sartori, podia ter dado, podia dar essas assinaturas. E está se negando. O PP, que é o outro segundo grande partido da base aliada, podia dar essas assinaturas, mas não está dando. Também. Os deputados com os quais eu conversei da base me dizem claramente que a pressão é do próprio governador. Sartori, que não quer a CPI. Eu pergunto quais são as razões. A razão é porque está expondo o BADESUL, pode ficar ruim para o BADESUL. Mais do que já ficou, mais do que revelar esses desmandos aí que estão contidos em letra de forma, como denúncias na sindicância da Procuradoria Geral do Estado, mais do que esse calote de mais de 300 bilhões provocados pela interferência direta do governo Tarso Gerro dentro da política, ou da falta de política de financiamento do BADESUL, mais do que isso? Ora, senhores, não tem lógica, né? Não tem lógica. Alguém me diz também, ah, mas o governador não quer uma CPI, porque tem CPI hoje contra o Tarso, amanhã vai ter contra ele, e daí? Ora, teve CPI no governo Olívio Dutra, da segurança pública, da propina, do jogo do bicho, acabou com o governo do Olívio Dutra, acabou. Depois teve a da segurança pública com o governador Colares, acabou com o governo Colares. Depois nós tivemos CPIs aí, olha, a Ieda Cruz enfrentou quatro CPIs em quatro anos de governo, e uma delas foi devastadora, e acabou com o governo dela, que essa foi da Operação Rodal. O Tarso não enfrentou, aliás, o Rigon também não, o Tarso não enfrentou CPI nenhuma. Vai ter que enfrentar essa sim, agora, do BADESUL, no governo Sartori, né? Por que não? O Tarso, olha aqui, eu tenho esse livro aqui, vocês precisam ler esse livro aqui, é meu, a Cabo de Guerra. Eu conto aqui em detalhes como é que foi cada uma das quatro CPIs que o PT emplacou durante os quatro anos de governo da Ieda. CPIs instaladas de modo implacável contra o governo. Implacável. Tem declarações aqui homéricas do próprio Tarso Gero, quando era ministro da Justiça, e estimulou a implementação dessas CPIs aqui. Tem declarações deles aqui devastadoras. Contra exatamente aqueles que se opunham às CPIs. Ah, quem teme não, quem não teme não, quem não deve não teme, dizia o Tarso, né? Vocês que se defendam, ele fez de tudo. Fez o diabo. Ele fez o diabo para instalar essas CPIs. Até acabar com o governo e se eleger, inclusive. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Então por que não fazer isso agora? Eu não tô entendendo. Talvez essa semana que vem seja uma semana decisiva. A CPI precisa de apenas duas mais assinaturas. O deputado Marcel Van Hatten, em quem eu confio muito, que é do PP, me disse nessa sexta-feira que vai examinar tudo nesse final de semana e na semana que vem vai decidir se assina ou não assina. Se ele lê o que tá na sindicância e o que não está principalmente na sindicância, que é a responsabilização do governador, e sabendo que uma CPI, exatamente, ela tem o objetivo de buscar a responsabilização dos agentes públicos, sobretudo dos chefes, do Tarso, eu não tenho dúvida que ele vai acabar assinando. Como outros deputados que eu espero que assinem também, do PMDB e do PP, estão temendo o quê? Estão com medo de quê? Do PT? Era só o que faltava, né? Depois de tudo isso aí, do Petrolão, do Mensolão, ainda ficar com temor do PT na Assembleia Legislativa. Não querer investigar politicamente o que aconteceu, até porque essas decisões, inclusive, as conclusões que foram tomadas por essa sindicância da PGE, nem sequer estão sendo cumpridas. Tem diretor ali que já devia ter sido demitido, porque tá ali claramente a responsabilização dele listada na sindicância, e continua lá dando expediente, sem que o governo tenha sequer convocado a Assembleia do Badesu para demiti-lo. Então, tá na hora, sim, de também a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul assumir a sua responsabilidade, ter a coragem política e cívica de investigar, sim, o que foi que aconteceu no governo anterior dentro do Badesu, porque tem coisa ali que, olha, não cheira bem, não, hein? É só ler esse relatório da Comissão de Sindicantes que eu digo pra vocês de novo, hein? Ali tem o que tem que ter e tem muita coisa que não tem e que não está ali, hein? Que precisaria estar ali, mas que pode estar nessa CPI da Assembleia Legislativa. Coragem, gente! Coragem, gente! Coragem, gente!